Mandinga de escravo em ânsia por liberdade Com esse dito popular dos nossos ancestrais africanos em terras tupiniquins, e iniciamos mais um Canhotos Entrevista, dentro da nossa construção de um novo senso comum na política, por meio das artes, da música, da moda e do motociclismo. O nosso convidado hoje é Marcos Geraldo de Freitas, conhecido como Boi Carreiro, na qual eu já agradeço de antemão a presença. E se você quiser participar, dar sugestões ou mesmo acrescentar as nossas abordagens, não deixe de enviar-nos um e-mail para canhotosbrasil.com Mestre Boi Carreiro, capoeira é arte ou é luta? Primeiro, doutor Abrão, eu quero agradecer pela oportunidade de estar presente, perto de vocês aqui, na presença de todos, né? E para passar um pouco do conhecimento, do pouco que eu sei da capoeira, da vivência da capoeira, do fundamento da capoeira, introduzida no Brasil, trazida nos navios negreiros. A capoeira, ela é uma arte, ela é uma cultura. Geralmente, nas tribos dos ancestrais, lá no continente africano, os negros faziam essa arte, comemorando alguma colheita, alguma caça, alguma festa de comemoração dentro das tribos, nas comunidades, né? Eles faziam as suas artes, um jogava capoeira, outro fazia o batuque, outro cantava alguma coisa, e é uma cultura raiz, mas também a capoeira tem suas defesas, não só cultura, não só, mas também tem suas defesas. Então é arte e luta? É arte e luta para se defender. Interessante essa questão entre arte e luta, né? Até por a questão dos donos de engenho, aquilo ali é só jogo, jogar capoeira, julga. E, na verdade, tem todo um contexto de resistência, né? Que a gente vai querer depois, porque ela está sabendo mais de você. Mas, antes disso, me fala um pouco aí, qual é a origem da capoeira mesmo e como ela foi introduzida no Brasil? Bem, a origem da capoeira veio do continente africano, num dos países chamados Angola. E veio trazida para o Brasil dentro dos navios negreiros. Geralmente, um porão de um navio, na sua escuridão, à noite, com vários corpos em estado de decomposição, que muitos morriam, que era, às vezes, mutilado, por ser capturado, agredido, né? E falecia dentro do navio. Então, naquela escuridão, eles faziam seus cantos, suas batuques, e até no próprio escuro, às vezes, até de um clarom, de alguma festa, de alguma janelinha, eles faziam para poder tirar a síndrome da saudade até chegar em terra firme, num país que eles nunca viram falar em terra estranha para eles. Era comemorado dentro do navio negreiro. Impressionante, Marcos Geraldo. A gente pode ver até no filme chamado Amistar, em que, na verdade, o negro era uma mercadoria. Se estava doente, era jogado no mar para não atrapalhar os outros. Impressionante. Vem cá, e no Brasil? Bem, no Brasil, a capoeira se deu, na verdade, quando os negros, quando chegavam em terra firme, vendidos para o senhor de engenho, no sofrimento, e, às vezes, até os cantos, as ladainhas, os cantos de lamento que eles faziam é de saudade da sua terra natal, da sua tribo, do seu povo, que, quando era capturado, eles não faziam diferença. Rei, rainha, príncipe, princesa, era tudo capturado, apanhado, sofrido, mutilado, trazido para o país. Mercadoria de troca e de venda. E, aqui no Brasil, eles faziam seus lamentos, faziam suas ladainhas, que eram uma oração, em homenagem aos seus reis, que estavam no meio deles, não podiam ser identificados, que o senhor de engenho mandava matar. Os homens castravam, as mulheres mutilavam, cortavam o seio, cortavam as orelhas e retiravam os olhos. As negras mais bonitas, as madames, as rainhas, as mulheres do senhor de engenho, mandavam sacrificar elas, por medo dos maridos, trocar elas pelas negras. Muito bonitas. Conta para nós um pouco aqui, como que a capoeira foi utilizada como um instrumento, ou mesmo a relação da capoeira como um instrumento de resistência desses povos que foram escravizados no Brasil. Bem, a relação da capoeira no Brasil, sobre a resistência, geralmente ela era sempre comemorada na noite de lua cheia, ou até nas noites sem lua, ao brilho das estrelas, nas portas da senzala, e em algum quilombo. No Brasil teve muitos quilombos. Um dos quilombos que mais marcou no Brasil foi o quilombo dos Palmares, criado no início por Ganga Zumba, e pela vó de Zumbi, é o que mais destacou. Mas teve quilombos aqui, e teve quilombos aqui, quilombos do Malunguinho, quilombos do Catucá, também que destacou bastante em algumas guerras. E aí a capoeira era celebrada, assim, com comemoração e lembrança dos seus antepassados, e lembrança das suas origens, suas terras. Era um meio de tirar a síndrome da saudade, a dor da saudade das suas terras, dos seus povos, dos seus entes queridos, que eram assassinados pelo Capitão do Mato. Aqui a gente gosta de fofoca também. Conta um pouco aí dos nomes, dos nomes, lugares, um pouco da história dessas pessoas, de personagens que fizeram história na época deles, como Madame Satã, Mestre Cobrinha, enfim, dá um histórico para nós aí, para as próximas gerações, conhecer um pouco do fundo, afundo isso. Bom, as figuras mais marcantes, é tida até como figura rebelde no meio da sociedade predominante, tinha o próprio mesmo, o lendário, o Besorro, o Besorro Mangangá, que também não gostava de injustiça, e estava trazendo uma linhagem de Mestre Alipo, que foi o mestre dele. E teve o primo dele, Cobrinha Verde também foi assassinado, mas teve um mineiro aqui de Ouro Preto, chamava Pedro Mineiro, que nasceu em Ouro Preto, no início de 1900 chegou a Salvador, era um terrível capulista também, foi assassinado em 1917, ela era a polícia secreta lá da Bahia. E teve muitos, Manduca da Praia, teve Madame Satã, aqui em Minas nós tivemos também um cara que jogava capoeiro muito bom, que era o Cintura Fina, são pessoas que vêm, assim, sofrido na sociedade, injustiçado, e não gostava que injustiçasse ninguém, ele cobrava mesmo, ia para dentro. Marginalizado. Marginalizado pela sociedade predominante. Para eles não servia para nada, mas eles defendiam as pessoas menos favorecidas. Ô Marcos, é uma história muito linda, mas ao mesmo tempo triste. E dentro dessa lógica, a gente sabe que o mercado brasileiro, de trabalho, ele veio de uma mão de obra abundante, e ao mesmo tempo barata. A gente ainda sofre até hoje. A gente fala que a infância, a sensibilidade crítica da infância brasileira, foi escravidão. E o ser humano, na verdade, nesse contexto, quase não valeu nada. E a gente lembra que os escravos duravam muito pouco. Então, qual que é a relação dessa questão do mercado de trabalho do escravo, ele era objeto do direito e não sujeito, com, por exemplo, as rodas de samba? Como é que vão misturar a questão da arte com a própria luta pela sobrevivência? Bem, a arte, o samba, a sobrevivência do negro escravizado, tudo na vida, tudo que se faz nessa vida, a pessoa tem que ter um meio dele se distrair um pouco, senão a cabeça é de parafuso. O que o negro fazia, até nos escuros, até escondidas vezes, que ele era reprimido, é cantar alguma coisa no seu dialeto, ouroba, tak-taki, crioulo, até na linguagem banto, cantar o seu samba, as suas ladainhas, as suas cantigas, para tirar um pouco a dor de dentro de si, que é a dor da saudade. E nisso começou-se a gerar os batuques, a dança do jango, o calango, que é tramado, a dança do jango e do calango é tramada na fuga dos negros. Muitas fugas foram tramadas dentro do samba do calango e dentro do jango. É tanto que tem um sambista muito, no Rio de Janeiro, muito famoso, que começou sua vida no fim da década de 60 cantando o samba calango que foi o Martim da Vila. Todo samba de Martim da Vila, Zé Guilpagodinho, está dentro do calango. É por aí. Uma pergunta que todo mundo está fazendo. Por que Boi Carreiro? Qual é o fundamento do batismo na capoeira? Bom, os códigos, os apelidos, no meu caso, Boi Carreiro, a capoeira está ligada ao meio ambiente. Tudo na capoeira o apelido vem ligado ao meio ambiente. É vento, pedra, pássaro, bicho, terra, folha. O capoeira recebe esse nome que servia para enganar o senhor de engenho e o capitão do mato. Quando falava folha, ele não sabia o que era, mas era o nome de um negro que estava se preparando. E esse negro para se preparar era dado um código para ele que é um apito de uma árvore. Ele sabia os apitos que iam ser tocado para ele continuar sua fuga. Rapaz, eles pensavam que o barulho era da natureza. Sabe de nada, inocente, né? Mostra para a gente um pouco disso, como é que funcionava. Bem, numa roda de cantoria era tramada o negro que ia fazer a sua fuga e tramado também os negros que iam dar cobertura na copa das árvores. Então aquele negro que ia fazer a sua fuga era ensaiado com ele os apitos. Por exemplo, o negro para correr, o pio da siriema. Você ia para o negro correr. Aí, qual negro ia fugir? O batuqueiro ou a capoeira? Era o capoeira. Esse pássaro que canta é um capoeira. Se o negro correr, se tinha que esconder, um vigia de uma árvore, que era um negro que ia avisar para ir para ficar na moita, ele tocava um nambu para ir. Corria uma oitava que estava aproximando o Capitão do Mato para não achar ele. E assim por diante. Era o apelido, o escódio que ninguém sabia. Acho que era um pássaro comum que estava tocando, mas era a fuga do negro mesmo. Com esse tanto de bicho aí, o cara ia sair correndo, né? Me conta aqui, quais as espécies de capoeira que a gente tem hoje? A capoeira que hoje, as capoeiras que nós temos hoje no Brasil, tem a capoeira de Angola, tem a Angola corrida, a Angola dobrada, que é a Angola dobrada, a Angola mais primitiva, tranquila. E tem a Angola corrida que é a Angola mais espichada e um pouquinho, cheia de malícia. É a capoeira mais maliciosa que tem a de Angola. E tem também a capoeira regional que foi introduzida em 1932 para o mestre Bimba, que passa a ser registrada como luta regionais baiana, autorizada por o presidente Getúlio Vargas. E criar agora assim um movimento novo dentro da capoeira. Quer dizer, a capoeira vai crescendo muito, mas tem que ficar atenta para ela não perder as suas origens, os seus fundamentos e a sua essência, que ela é divina, ela é filosófica. E outra curiosidade, desde pequeno, eu via que vocês amarram as faixas do lado, igual no Taekwondo, tal, tal, você tem os graus, as graduações. Me conta como funciona isso na capoeira. Bem, as graduações da capoeira hoje, está praticamente na capoeira mais da contemporânea, que no passado não existia graduação. A pessoa era apenas um capoeira. Mestre Bimba, quando ele formava uma aluna, dava pelo lencinho azul. Entendeu? Aquele lenço era de seda. Ele usava muito lenço na cabeça ou no pescoço. Quando estava num jogo de Santa Maria, porque a navalha não corta a seda, depois ele amarrava no pescoço para a navalha não cortar o pescoço dele. Entendeu? No resto do corpo eu podia cortar. Mas, veio depois as graduações do cordel e veio a corda e veio o cordão. No início foi o cordão, depois um cordel, depois a corda. Aí vem o verde, a cor da bandeira do Brasil. tem que ser. Realmente, a capoeira no Brasil tem que ser de acordo com a nossa nação brasileira. A cor da natureza e a cor da bandeira do Brasil. No meu caso mesmo, já passei, estou no penúltimo cordel e, veja bem, essa graduação que eu estou pondo na cabeça que é um chapéu. Era usado na capoeira da malandragem carioca no Rio de Janeiro. No início do século, no meio das meretrizes no campo pesado. Leva um cara todo de branquinho, chapéu branco à cabeça, o cara é capoeira. Perigoso. E tem essa minha aqui que é um cordel azul e branco que eu já sou mestre terceiro grau. O meu penúltimo cordel. Vou a grão-mestre daqui a dois anos. Então o cara era perigoso, é? Então eu vou largar esse chapéu não, rapaz. Me conta aqui qual que é a cor do grão-mestre? Bom, a graduação da capoeira, o mestre, aqui em Minas Gerais, o grão-mestre é cordel branco. Lá na Bahia, o mestre é cordão branco, mas ele é chamado o mestre de honra como mestrice ou mestrecismo na Bahia. Aqui o nosso mestre com nome de honra é grão-mestre. No meu caso aí, a formação do cordel, o primeiro cordel de iniciante, depois de um ano na capoeira treinando, recebe o seu primeiro cordão ou cordel verde. Depois, graduado, verde e amarelo. E assim, por sequência. E vai até o instrutor, a professor, a estagiário para professor e depois vai para contra-mestre. De contra-mestre vai a mestre, que é um cordel verde e branco. Quando ele vai azul e branco, ele já é mestre terceiro grau. Já está chegando no último cordel, que é o branco, que em Minas Gerais já tinha como grão-mestre. É um nome que dá aos mestres da velha guarda e é um nome de honra, mestre de honra. Para não falar mestre, já fala grão-mestre. É, é por aí. Vendo essa organização, a gente vê que, na verdade, a capoeira, embora ela seja historicamente marginalizada, ela tem toda uma hierarquia de valores, de grazes de hierarquia mesmo, né? E mais interessante, você não vê bandido em capoeira. Você não vê um traficante na capoeira. Então, é uma diferenciação, a marginalização é muito mais de uma perspectiva histórica do que os seus personagens em si. E é dentro dessa lógica, eu queria que você contasse para mim um pouco da história da roda de rua. Como funciona a ligação dela com aqueles trabalhadores que não conseguiam mais ter força de trabalho para aquele trabalho ordinário comum? Bem, veja bem a situação. A capoeira, infelizmente, o capoeira em si é tido como marginal em Deus quando vê o escravo trazido para o Brasil. A sociedade predominante já enxerga o cidadão de cor como marginal, como peça de quinta coluna, de quinta categoria, essas coisas assim e não é. E Deus da criação do mundo porque a capoeira não é da agora. A capoeira veio do início da criação da terra que até os faraós usavam os negros capoeiristas para sua guarda real. E sempre o capoeirista bate em cima da injustiça e das falhas que tem dentro da sociedade. É tanto que o negro é marginalizado porque vai contra qualquer tipo de governo sobre a discriminação. E outra coisa, a roda de rua tem um fundamento muito grande porque no passado o negro depois de seus 20 anos trabalhando no engenho em serviço exaustivo pesado sem alimentação que eles comiam canjiquinha comiam a banana verde cozida aboba cozida não tinham alimentação adequada. E algum resto de porco que eles matavam eles criaram a feijoada criaram isso aí. O negro ficava todo cheio de esclerose cheio de artrite não tentava trabalhar problema de coluna e o senhor de engenho colocava eles cargapeso demais descalço mordido de cobra onde o negro aprendeu a tirar veneno de cobra com suas raízes suas crenças e suas orações. O negro passou a ser colocado num caminhão de boi feito de madeira e levado para o centro da mata e era assassinado pelos capitão do mato. As sinhazinhas criadas pelas mucambas as mamas de leite via sempre as mamas de leite chorando e começou a perguntar por que ela chorava. Ela falava que o pai ou o irmão ou a irmã tinha sido assassinada pelo capitão do mato porque não tentava trabalhar e o senhor de engenho não queria tratar daquele negro sem trabalhar sem produzir. Com esse tempo eles pararam e começaram a bater de frente com os pais e não deixaram matar os negros mas o negro era levado para perto de uma cidade mais próxima e soltava lá. Com a sinhazinha que advogavam para não matar. Para não matar. Aí começou a soltar aqueles negros na via da cidade sem serviço aleijado andando de bengala às vezes nem andava mais e aqueles negros o que eles podiam fazer para sobreviver? Cantar no cantinho de uma rua bater uma palma e jogar uma capoeirazinha bem primitiva e pedir um trocado. Acabaram de fazer e paravam e uma multidão parava para a Viense e corria o chapéu pedindo um trocado que era sobre existência de sobrevivência. É por isso que a roda de capoeira hoje de rua se ela não tiver se ela não tiver uma roda e o mestre parar e correr o chapéu e colher um dinheiro e esse dinheiro tem que ser doado para uma entidade filantrópica ou para alguém que está ali que necessita a perda da roda. Está fora do fundamento se não fazer isso. O chapéu na roda de rua tem fundamento devido aos negros que fez isso pela sua sobrevivência para matar a sua fome. Rapaz, acabo de descobrir um bom uso para o chapéu. Então é o seguinte... Olha que agujinha. Me conta aqui qual vai ser o legado na sua opinião da capoeira para as próximas gerações? Bem, senhores, eu preocupo muito com a capoeira para as futuras gerações que ela está perdendo um pouco no tempo. O capoeirista de hoje que é o capoeirista de academia não conhece a capoeira de rua não conhece os seus valores não conhece os seus fundamentos e ela está mudando que ela está subindo muito crescendo muito e está perdendo os valores primitivos e quilombola. O capoeirista tem que entender e nós que somos mestres que eu já estou com 57 anos e outros mestres do passado nós temos que passar isso para ser criançada de hoje para que não se esqueça que o menino hoje é tablet é tecnologia a capoeira ela é vida ela é saúde ela é tudo na pessoa você faz uma longa não precisa ir para a academia maior crescer corpo porque você é músculo não o capoeirista não tem músculo ele tem nervo e tem tendão ele gosta de ter agilidade no corpo tem que ser magrinho e para ter agilidade no seu próprio corpo e não esquecer do seu fundamento a sua origem das velhas guardas dos nossos antepassados porque é igual eu falei no início ela é filosófica ela é divina ela é uma santidade é tanto que as rodas que não tiver dentro dos fundamentos ela está totalmente equivocada e vai perder o rumo no futuro se não tiver esses de hoje esses valores de hoje acrescentados para o futuro degenera é vamos aqui para o nosso segundo bloco que todos vocês já conhecem é o Pinga Fogo para perguntas rápidas e respostas instantâneas preparado? ok então vamos lá mestre cobrinha verde ou mestre traíra? bem o mestre cobrinha verde veio da família lendária do o Bisou Mangangarra mas o mestre traíra sou mais ele porque eu sou da linhagem dele pronto aí virou nepotismo Pedro Mineiro ou Maria Tomba Homem? Maria Tomba Homem conheci ela pessoalmente foi uma guerreira aqui também na região da Meretrice aqui da Guaicurus da Paqueque a mulher também junto com Cintura Fina Maria Tomba Homem a Maria Batalhão e Maria Camburão com elas não tinha acordo não a porrada comia solta se mexesse com ela muito bem sua cor preferida eu sou mais o azul turquesa azul turquesa o que você ama? a vida o que você odeia? a injustiça e a discriminação seu modelo de homem? sincero e honesto seu modelo de mulher? mulher forte guerreira mulher de fibra e lutadeira montanha ou praia? montanha seu herói seu herói ou heroína preferidos? veio Teresa de Calcutá e a princesa Isabel um lugar que você sonha conhecer? bom para mim fica difícil eu conheço 100% do nosso continente eu estive aí fora de outro país também mas o lugar mais bonito que eu ainda fui poucas vezes não tive possibilidade de andar por perto foi as cataratas do Iguaçu é só parceiro muito obrigado mestre do Carreiro aqui ninguém sai com a mão abanando a gente sempre deixa uma lembrancinha aqui a lembrança do nosso movimento cidadão comum a nossa muito obrigado esse avatar aí do do era o artista do grafite e realmente agradeço não só você como os nossos espectadores que realmente especialmente a quem realmente chega até o final e que saber um pouco mais da história do Brasil contado por quem realmente vive e pra quem sempre esteve de um dos lados muito obrigado mais uma vez obrigado a vocês obrigado ao senhor obrigado a vocês e até a próxima tchau